O homem escolhe para quê? As crianças escolhem para o amor de Brancinho de dois lados, de um lado Eu gosto de opostos, escolhe o meu modo E gosto, eu canto para quê? A janela do quarto, a janela do quarto Essa terra, essa janela, quem é ela, quem é ela Eu vejo o poder faltado, é forte o controle Eu amo pelo mundo, eu adoro Meus amigos, cadê? Minha alegria, meu cansaço Meu amor, cadê você? Eu adoro, não tem ninguém A janela do quarto, a janela do quarto Essa terra, essa janela, quem é ela, quem é ela Eu vejo o poder faltado, é forte o controle Obrigado!